Agora, você vai aprender o alfabeto manual. Mas será que o alfabeto é utilizado em todos os momentos na língua de sinais? Não, isso seria impossível. Você vai aprender a língua brasileira de sinais aqui na TV Campus. Estreia dia 29, Libras Tri, uma maneira fácil e divertida de conhecer o mundo surdo e se comunicar com quem não pode ouvir. Libras Tri, segunda às 8h30 da noite, aqui na TV Campus.